Uma das perguntas que eu ia lhe fazer era exatamente isso. O ozônio retal, na verdade, ele dá uma oxidação, dá um pico de oxidação para ter uma reação antioxidativa do organismo. Como é que ele funciona com o LED? Tem um prazo para ser aplicado? Como é que dá essa junção dessas técnicas? Não tem problema nenhum, pode aplicar normal. Não importa se aplicou o ozônio antes ou o LED depois, isso não interfere em nada. A soma deles, os resultados, vão ser excelentes. Ele faz uma casadinha praticamente perfeita. Então eu uso muito o óleo ozonizado, tanto no rosto para a parte estética, o óleo ou o creme ozonizado. Então vai estimular a formação do colágeno juntamente com a luz. A gente está diminuindo em pequenas rugas, essas coisas assim. Mesmo na parte de estética de bumbum, barriga e coxa, também você pode fazer um trabalho. A luz tem um fator bastante importante. Ele é absorvido pelo lipócito. O lipócito, a membrana vibra, fica em uma forma que ele perde água, triglicerídeo e ácido graxo. Parte dessa energia do lipócito vai ser para formar o colágeno. E parte sai em glicerol urinário. Então você diminui o tamanho do lipócito, diminuindo o volume. Então você consegue fazer isso medindo antes do tratamento e depois. Logicamente faz uma massagem com óleo ozonizado ou creme de político e aplica a luz. Você vai ver que diminui uns 4 centímetros em 30 dias. Serve para emagrecer, inclusive, né? Serve para emagrecer. Eu, por exemplo, eu estava com 103 quilos. Na hora que eu comecei a fazer, que eu conseguia esse aparelho aqui, em áreas maiores, né? Eu diminui, hoje eu estou com um peso de 87 quilos e diminui 15 centímetros de abdômen. Tirava com a fita médica. Trata cada 10 dias, 15 dias, eu media. Então foi vendo que perdi, eu estava com 120 de abdômen, né? Hoje estou com 103, 102, 105. Varia um pouquinho de acordo com a alimentação, né? Mas diminuiu bastante. E mantive já faz mais de 5 anos que estou conseguindo me manter assim.